Eu começo tranquilo, mostrando a disciplina O bicho tabate, melhor ainda é a sua rima Tranquilidade, mano, eu provo que eu sou brutal E eu vou te quebrar, misto mental Deixa eu tu pensar direito pra entrar na base Mostrando que o verso é louco, eu vou formar fácil por base Você é o traião, vai virar meu fã Tu vai ganhar hoje? Não, não, só amanhã Só amanhã, porque amanhã não tem coelho Você tá ligado, irmão? Agora eu mando o verso que é sincero É desse jeito, então? Agora o papo é reto Você falou que baixo é o meu nível alto É só seu ego, porque se você acha demais Tá ligado? Não é capaz Agora eu chego na rima e mostro esse buco, a me faz Tranquilidade, aqui eu começo nessa briga Aí melhor, eu acho que você aqui não fica Tá ligado? É mais um MC escroto Que não tem originalidade, manda verso dos outros Não vinga, você tá de pose Você ganhou da última vez, a minha vingança é hoje Presta atenção, novisação Coisa que eu faço de dentro do coração Tranquilidade, mano, porque essa é minha vez Ganhei semana passada, ganhei hoje, isso é fake Tranquilidade, mano, aqui a rima é linda Enquanto eu mando o verso aí, os graves trinta Você acha demais, olha só, quem diria Você ganhou da última vez, mas só que hoje é outro dia Tá ligado, irmão, hoje eu tô um pouco Você vê mexer comigo, eu acho que pode tá louco Hoje é outro dia, mas você é escroto Você ganhar de mim, morre Se interesse, nasce de novo Aí melhor, pra você aqui não dá Eu tenho muito verso pra poder te dichavar Sinceramente, irmão, você é mó sequela Você tem que nascer de novo Poxa, que rima velha Sinceramente, é de antigamente Você não tem talento, você não usa mente Fechou! Juninho, volta pro segundo round! Ei, 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 ei Caio, volta! Eu gosto desse cara que tira a nova geração Acha que nós começou agora e que nós é vacilão Cê tá ligado, irmão? É seu arrependimento Bateu de frente com o menor Se a filha também tem talento Igual a você Aqui cê é mané Cê pode sumar e rimar E eu também, se eu quiser Eu também sou capaz igual você Então não chega na rima e vem ter redes PVC Você é chato e é fraco, seu frio Cê falou que eu me acho, mas eu nunca me perdi Tranquilidade, mano! A rima aqui representa Aí menor Aqui cê ausenta Eu não tiro a nova escola Só porque eu sou antigo Represento todo MC que manda verso vivo Tranquilidade, meu Deus do povo Que é de luto E quem tem capacidade Vem pro viaduto Vem pro viaduto Cê só manda papo torto Só que cê falou isso Mas o seu verso que tá morto Cê tá ligado, irmão? Eu te dei, cê é um cacete Esse seu mano é toquinha É de pano de tracete Eu não entendi o que ele falou Ele mandou rima, não Não assimilou Sabe por que, parceiro? Nós fizemos embora É nesse que decora Manda mal na rima, na hora Na moral, parceiro Isso aqui é um absurdo Não decoro, não Eu acho que cê deve estar É surdo O bagulho é desse jeito Cê fala de mim, é incrível Eu não vou decorar Não me rebaixo É o seu nível É porque você não tem a disciplina Eu não tô junto É porque você trava Mais que sua rima Tranquilidade, vai morrer a língua Aí, parceiro Vai morrer a língua É isso mesmo, irmão Essa que é a ideia Eu travei mesmo, foda-se A adrenalina que vem da plateia E daí? Cê tá ligado? É assim Eu sei se acho bom Mas aqui, na moral, cê é ruim Deixa de ser cínico Use o que é natural E esqueça o produto químico Deixa eu te falar, parceiro Eu vim representar Porque eu sou freestyleiro Pronto! Tá bom, né, irmão? Você tá tão bom Afiliado nessa porra Vou botar os juízes aqui Ah, quem é esquerda? Quem é esquerda? Quem é esquerda? Quem vanta? Seu 0-2 Vanta do 0-2 vai parar a esquerda em Tainá Pra vocês Pera aí Pera, 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 pera Pera, pera, pera Vou votar Seu 0-2 Vocês estão ligados Quem é? É nós Quem vota a minha direita em Tainá Barulho é ele Quem? Quem vota a minha esquerda em Tainá Barulho é ele 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! Esse grito do terceiro sempre lembra sexta-noite, tá ligado? Sexta-noite, sempre tinha os terceiros, não é o máximo, não é o máximo Vou pedir salmão porque ele deu o mesmo grito para os dois Então a gente pede mão, se deu mais ou menos um para o outro ali, vamos ver Salmão, Big Léo, salmão, salmão 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 Vou abaixo Salmão para o Tainá Não tem nenhuma coisa Não tem nada, no terceiro round Então, terceiro round vocês Ela é Para me roubar Esquerda, 0-2 Me dá para o terceiro round, carai Valeu Terceiro round, nessa criminası Ele já tem nada, nimam Aí, aí Agora Volta um, não, não volta, não volta? Volta um terceiro, volta ninguém? O senhor volta Então, peraí Não, é ele que começou Então a pergunta que faz Que a mãe de vocês em casa senta naquela mesa da cozinha, marrom, e pensa. Então faz a pergunta. Ela olha e fala assim, meu filho tá lá no doelo. O que é botar na boca faz barulho nessa porra? Terceiro round! Ei, 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 ei! Aí, parceiro, você vai ficar escrito. Tem que parar no produto químico. Eu sei que essa rima é do rito. Lá da internet que você pegou. Tá ligado, irmão? Que você só mandou caô. Você chegou aqui e tirou o taião. Hoje não vai dar dentro amanhã. Tá ligado, irmão? Aqui é demais pra você. É realmente não vai compreender. Você não fala nada no ataque, não responde. CMC, eu te pergunto aonde? Porque aqui no viaduto você não é. Sinceramente, não é? Não vai ficar no meu pé. Sabe por que eu mando rima? E ele é horrível. Pior que seu ataque é o seu flow previsível. Tranquilidade, sua rima é invisível. Manda um rap, mas tem que ser capível. O seu MC, seu retardado. Tá no terceiro round e eu tô te dando trabalho. Não tem vergonha na cara, eu vim falar da improvisada. Eu mando a rima que é rara, a sua rima é uma picada. Tá me dando trabalho? Ah, para! Meu terceiro round e eu tô brincando com a sua cara. Aí, menor, deixa eu te falar. Tu pode ser bom, mas hoje não dá. Tá brincando mesmo? Essa é a parada. Porque da sua rima eu só acho é graça. Tá bom pra te dividir? Cê não é MC. Cê tá ligado, irmão? Não sei nem o que cê tá fazendo aqui. Cê acha graça? Mas o verso é rico. A sua piada é sua rima que pede pinico. Tranquilidade, mano. Você é um posta. E, sinceramente, não tem outra resposta. Na moral, aqui você é o mais um ruim. A piada é você chegar e falar que é MC. Dá vontade de rir. Porque você não é MC. Você nunca vai ser. Pra mim, cê é maneiro. Aí, parceiro, deixa eu te falar. Eu sou MC. Porque aqui eu vim pra improvisar. Tranquilidade, mano. Você não é bom. E quando mandou a rima, não mostrou o dom. Fechou. Vocês tão bagunçando mesmo, né, Coneto? Quem vota dos senhores? O PDI vota. Voto do PDI vai pra Big Leo, a minha direita. Voto de vocês. Quem vota... Caralho! Sabe quando cê digita e o corretor vai... Tipo assim... Vai... Onde cê vai? Eu vou pra sua, por esse. Eu vou pro cu. Não, mano. Eu vou pro... Não, mano. Caralho! Quem vota da minha esquerda e da minha proxime barulho é... Quem vota da minha direita e do Big Leo, proxime barulho é... Big Leo vence a batalha do bate e volta dessa edição do duelo de MC. Já fica aí. Quem já continua a batalha... O meu corretor tá foda hoje. Tu conhece...